Eu indico você fazer o curso da Comadre, ele é um curso muito completo, muito completo mesmo, vale muito a pena fazer Porque a Karina não fala só da aplicação de laser muito pontual no pós-parto, ela faz um geralzão do laser e é muito bom o curso Inclusive foi esse que eu fiz a reciclagem há pouco tempo e a gente sempre precisa mesmo aprender Marcas brasileiras, a gente tem duas que são muito conhecidas, que é da DMC e da MM Optics E as duas são muito similares, na verdade, então vai mais de custo, tem algumas pequenas diferenças entre elas Mas é mais a questão do custo, a DMC é um pouquinho mais cara, a MMO é um pouco mais em conta A maior diferença entre os dois aparelhos é que o da DMC, ele entrega as duas luzes juntas Então você consegue fazer infravermelho com vermelho ao mesmo tempo E o da MMO você tem que fazer separado as duas luzes, mas geralmente as doses estão tão pequenas que a gente usa Que isso não faz muita diferença, você gasta 30 segundos a mais com um aparelho do que com o outro